Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, escutem essa musiquinha maravilhosa E jogo bom danado cara, eu joguei muito isso aqui, foi no 360. Bom pessoal, vou trazer um testezinho para vocês no COD VO2, né, eu tô aqui na versão de PC, a versão Pluton, tá pessoal? É uma versão 0800 aí, é só você procurar aí na internet, é bem facinho de baixar, né? Não vou ensinar aqui porque vocês sabem que, né, é proibido, pirataria no YouTube e tudo mais, então, eu tô com essa versãozinha aqui, porque essa versão pessoal, é uma versão que tem muito mais players do que a versão de PC, né? Assim, tem menos hacks, quer dizer, né? Mas eu pretendo esperar uma promoção e vou pegar a versão de PC pra jogar, né? Eu gosto muito desse COD aqui. Bom, vou mostrar pra vocês aqui as configs que eu vou rodar ele. 1376x768, tudo no baixo. Tem poucos servidores, né? Tem servidor BR aqui também, só que é mais sinal de semana, né, que a galera joga. Ó, a gente tem um Team Deathmagic aqui, tem um... Ó, tem muita raça de servidor, Domination, só que a gente vai selecionar Ping aqui, né? O Ping mais baixo é esse, 234. Vamos ver, né? Tinha uma vaga, né? Vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Beleza, conseguimos. Um minuto, que o volume do jogo aqui pra mim tá... Altíssimo, né? Pegamos o primeiro. Esse jogo é bom demais, cara. Tem um cara aqui. Pegamos ele. Como vocês estão vendo ali, 133 FPS, né? Tá rodando bem demais. Ah, cara, o cara tranquilo morreu. É bom demais, pessoal. Então, é que vocês acham demais, cara. É... Olha que susto, velho. O cara veio de repente. Então tá aí, vocês acham bastante servidor, né? Infelizmente é mais gringo, né? Aqui tem apenas um... Um servidor BR, né? Mas dá pra jogar, cara. Ah, cara, o respawn virou depois que eu nasci. Aí não. É, mas dá pra jogar tranquilo. Os... Duzentos de Ping não é nada... Absurdo. Vocês estão vendo? Dá pra matar? É, que eles têm que ser ligeiros. Que eu tô no servidor, pessoal. Que tem... Dezoito players, tá? É... Então... O... Eita! E essa tripoquilha aí? Nossa, tem um cara ali, velho. Não! Acabou a bola! Opa! Peguei uma sequência boa de kill aqui. Ah! Que isso, velho! Tá bom. Mandei meu Light no Strike. Ah, matei só dois. Vou chamar o Wavy. Se bem que eu tô com o After Bunny na frente, né? Não tô vendo nada. Cadê os caras? Peguei mais um. Suave, suave. Hum... Vacilei. Um, matei um. Outro me matou. Vamos ver aqui. Eu tô 18 barra 10, né? Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Noob como eu. Tá bom. Peguei um aqui. Nossa! A acessibilidade já é um pouco alta. Ah, é ruim de você ter mesa curta. Até isso. Hum... Era que eu ia atacar o... O quê? Esse cara não tomou C4. Olha isso. E não matei ainda. Até tá alagado. Ah, caramba. Hum... 22. Ah, caramba. Eu tô querendo chegar ali no cantinho pra me tacar o C4. Mas os caras tão... Tão no Red Glitch. Monstro ali. Nossa, véi. O cara tá aqui na nossa base aqui. Hum... Começou a dar um lag. E se eu consigo avançar aqui. Nossa, véi. Na hora, o bagulho me pegou. Nossa, eu fui deletado. Nossa, eu não tô tendo nem chance, velho. É, agora ficou tenso, hein, cara. Vou pegar um high ground aqui pra pegar o cara. Tem que dar uma campeirada aqui que o time não tá dando mole, velho. O cara tá com isso aqui em mim, hein. Deu ver a maldade ali. O cara tá com uma bazuca aqui, mano. Ah, o cara não morreu. Mas sabia que a gente ia perder. É. É uma boa partida, né. É, 27. Tocou morri muito no final. Bom, pessoal. Tá aí, ó. Gameplay fluidinha do BL2 aí. Ó. Conexão bichando. Então é isso, pessoal. Quem quiser baixar, dá pra se divertir bastante aí. Apesar do ping e tal. Vocês estão vendo. 200, 230. Dá pra matar. Você só não pode jogar batendo de frente a frente, né. Aí vai rodando os mapas, né. Então é isso, pessoal. Forte abraço. Fui. Bom, pessoal. Eu vou largar o link pra vocês aqui. Pra vocês baixarem o BL2, tá. Tá na descrição aí. E também tem... Agora eles estão com o MW3 também, tá. É. Então é só você clicar aqui, ó. Quem quiser o BL2, o MW3. Ou quiser os dois. Baixa os dois. E aí vocês vão colocar esse arquivo que vocês vão baixar dentro de uma pasta e iniciar o download. Aí o download vai ser todo dentro dessa pasta. Aí, depois fizer o download. É. Eu vou deixar o link de algum tutorial do BL2 pra vocês na descrição. Tá. E é bem simples, tá, pessoal. Então eu vou largar o link aí e vocês façam o download. O download é grande, tá, pessoal. Eu acho que é 15 GB, tá. Os jogos são grandes. E aí vocês baixam, tá. Beleza. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Fui.